Fala gente, tudo bem, beleza? Mais um dia de sol na cidade, marolinha, pequena ainda, mas bem divertida, e eu tô de cara que tá saindo um navio cargueiro gigante ali do porto, gigante, daquele que eu imagino que ia fazer a onda que eu gostaria de surfar, quando eu tava lá de lancha no canal não veio nada, aparenta que minha câmera tá embaçada. E agora tá lá o bicho, ó, tamanho dele, nada pra ver aí, né? Carregado até a boca. Ah, inclusive um brother mandou um vídeo pra mim que ele tava atravessando o canal ali, viu? Eu acho que é esse mesmo navio. Infelizmente não rolou de eu pegar ele naquele dia, né? E é isso, vamos pegar a marolinha aí, tô meio fechando no coco aqui, mas acho que vai dar boa. O dia tá maravilhoso, graças, solzão aí na cara, bom demais, gente, gosto. E a água, olha aí, claro, bom demais, curte o videozinho aí, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai, que duro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal Mais um diazinha no meu Paradises Amarolinha normal de sempre Aquela merreca que muitos enchem o saco aqui Nesse canal de bênção Bom demais, né gente? Graças a Senhor pelo surf Olha esse dia Que isso Eu venho surfar só porque tá sol Nem sei se tem onda Pior que é verdade Hoje eu tava afim de cair de pranchão Afim exaça de cair de long Mas não rolou Porque meu long tá lá na casa dos meus pais Com meu irmão E ele tá surfando direto com o long Então não deu Mas nessa marolinha Tava esfarelando uma merreca lá atrás E eu tô mordendo a língua já Porque eu tô com um pouco de frio Mas eu já falei esses dias, né? Tá gelada a água Mas dá pra aguentar bem tranquilo E é isso Marolinha divertida Gostei Não gostei muito daquela vaca Que eu tomei de beck Meu, coloquei no flutter Era pra passar toda a sessão da merreca no flutter Não consegui passar Cair de costela Sei lá o que houve Mas gostei bastante Daquela batida Que eu dei chutando a rabeta Orra, gente Que maravilha Fazia bastante tempo que eu não conseguia Quer dizer Há uns dias eu já tô acertando ela de novo Porque eu tô conseguindo esticar a perna lá em cima de novo Tá massa demais Tamo junto, galera Lembra, site da Sofins 20% off meu cupom Me babando tudo G-C-V-A-T-V é o cupom E o site soufins.com.br Valeu, gente Tá chegando gente aqui Vou ficar tímido Ai, tchau Amém Amém